Olá, aqui é o Rodrigo Marcelo. Como você está? Bem, né? Assim eu acredito. Bom, sabemos que hoje é quarta-feira e é dia de estudar. Eu sei, eu sei que bate aquele desânimo ou até mesmo aquela vontade de desistir. A matéria em alguns momentos não entra por nada. Vem o desespero, mas ouça. Fique calmo, fique calmo. É nessas horas que temos que provar a nós mesmos, ou a nós mesmos, que temos em nós o espírito de aprovadas. O melhor remédio é continuar. Não importa a situação em que se está no momento. O conteúdo difícil hoje vai se tornar fácil amanhã. Digo isso por experiência própria. Mas para isso, é necessário insistir. Revisar todos os dias as matérias. E estudar com qualidade, sempre. Uma hora o conhecimento vem. E você vai quebrar todas as matérias. Gabaritando toda a prova. Fico por aqui. Até a próxima.